Salve, salve galera do Canal 7 Gremista, estamos aqui de novo, hein? Mais uma vez. Mais uma vez, Anki e eu, pra falar do nosso próximo adversário, né? Como sempre, mais uma decisão. Mais uma, né, meu? Sempre vai ser decisão até o último, até cair ou até escapar. A gente espera uma mãozinha do Renato, né? O Renato, o Renateira. Bah, ô meu. Estamos precisando, hein? Pé tricolor, a gente sabe, meu. Não viajo. Não viajo. É. Jogo decisivo como qualquer outro, como todos. Como sempre, né? Como todos, daqui pra frente. Tá louco. Somos obrigados a vencer todos e o Flamengo não vai ser diferente. Eles têm uma decisão pela frente ali. Da Libertadores, né? Depois do jogo. Com todo o respeito que eu tenho, o Renato, eu não consigo torcer pro Flamengo. Então eu vou torcer pro Palmeiras. Gosto muito, mas não consigo torcer praquele time. Vagabundo, sem vergonha. Sala Frário. Flamengo é o retrato do Brasil ao Flamengo, tá ligado? É vagabundo até por dentro do rabo. Eu vou torcer pra um bom futebol, assim. Pra ver um bom jogo. Palmeiras. Isso que eu não gosto do Palmeiras, mas sou mil vezes. Flamengo fede. Então, nós viemos aqui pra relembrar mais uma vez um jogo importante. Grêmio e Flamengo. Não é um jogo de Brasileirão, mas é um jogo que marcou muito a época. Tô até com a camisa aqui, ó. A super raça. A igualidade da época. É um jogo histórico, né? Grêmio e Flamengo. 1997. Final da Copa do Brasil, né? No Maracanã. 0x0 aqui. Eles comemoraram. Se lembra quando acabou o jogo? Dando cambalhota. Acharam que tava... Levaram pro Rio feito. A torcida cantando vitória antes do tempo, mas... São Miguel, né? Não deu. Carlitos aqui, ó. Chupa Rio de Janeiro. Foi lindo. Foi lindo, cara. 95 mil pessoas no Maracanã. 90 mil flamenguistas e 5 mil gremistas. Calou. Eles tudo. Calamos eles. Os urubuzinhos. Que é o melhor mascote pro Flamengo é o urubu, né? Que é um bicho que se alimenta de carne podre, de carniça. É a cara do Flamengo. O melhor mascote que tem daqueles merda é o urubu. Dia 22 de maio de 1997. O calendário naquela época era diferente de hoje, né? O primeiro semestre era estadual, Copa do Brasil. O segundo era o Brasileirão. E a Libertadores no primeiro também. Tinha também. Tinha, exato. Se tivesse uma Copa em Mercosul, alguma coisa assim, era no segundo também. Qual foi o Comebol. Bons tempos. Bons tempos, anos 90. Gols na partida. O jogo terminou 2x2. O Grêmio saiu campeão pelo gol qualificado. Não existe mais isso. Hoje seria pênalti. É, hoje seria pênalti. Claro. Gol qualificado que era o... Gol laço do João Antônio, né? Gol laço. Daí o Lúcio e o Romário empataram. Eu gosto do Romário. O Lúcio empatou e o Romário virou, né? Eu gosto do Romário. Porra, Romário. Não se pode falar isso, mas eu gosto. Eu gosto dele, cara. O Romário foi o maior. Marrendo, eu gosto dele. Mas não devia como gremista, mas gosto do cara. Eu gosto. É que pra mim o Romário marcou mais da Copa de 94. Ah, sim, sim, sim. Por isso que a gente é fula do cara, não. Não é nem por questão de clube. Por questão de clube, não gosto dele. Mas questão de seleção... Queria o Tafarel, um baita goleiro. Era vermelho, mas jogava muito, né? Há quem diga que o Tafarel era gremista. Na infância. Daí ele foi pra base do Inter. É o que dizem do Roger. Pois é. Que o Roger era colorado e como o Grêmio fez ele, ele virou gremista. O Tafarel é a mesma coisa. Exatamente. Mas vamos pra escalação do Grêmio? Vamos pras escalações, né? Dois grandes times na época, né? Tu dá do Grêmio ou do Flamengo, então? Sim, sim. Primeiro o Grêmio, né? Era pra ser o Flamengo e o Flamengo jogou em casa. Mas como nós não respeitamos o Flamengo, vai ser o Grêmio primeiro. O Grêmio veio com Derley, Arsig e Varola. Depois entrou o Luciano, Mauro Galvão, Roger, Otacílio, João Antônio, Emerson, Carlos Miguel, Paulo Lunes. Depois entrou o Di Jair. Rodrigo Gal saiu pra entrar o Marcos Pau, técnico e variz de Macedo. Pô, saiu o Paulo Lunes pra entrar o Di Jair. Foi já no finalzinho pra segurar o jogo, pelo jeito, né? Ah, e esse era o Grêmio que depois já meio que começou a decair, porque naquele próprio Brasileirão já saiu a metade, já não foi bem no Brasileiro. Sim. Não flertou com o rebaixamento, mas chegou uma época a achar que... Tomamos 5 a 2 no Brasil, né? É, o Paulo Lunes foi embora, daí era Rodrigo Grau e os... Zé Alcina, Zé Afonso, nossos ataques, né? Foi ali o início, né, do fim de um ciclo, né? Mas eu tô com saudades daquele fim de ciclo, porque esse fim de ciclo tá pior. Tá, tá pior. Saudades daquele fim de ciclo, que o presidente era o Cacalo. O Cacalo, né? O vice de futebol, ele assumiu a presidência. Exato, era o vice do... O Flamengo veio a campo com o goleiro Zé Carlos, Fábio Baiano, que depois veio brilhar aqui no Grêmio como meia, né? Campeão da Copa do Brasil de 2001. Fábio Baiano era lateral direito lá, hein? Fábio Baiano, Júnior Baiano, Fabiano e a Thirson. A Thirson era outro que jogava demais, né? Monstro. Jogava bola. Coincidência ou não, depois que foi pego no top, nunca mais jogou, né? Tem isso também. Tem que voltar a cheirar pra jogar bem. Jamir, que já tinha sido campeão da Copa do Brasil com o Grêmio em 94, né? Jogando. Jamir, Maurinho, Evandro. O Evandro jogou na portuguesa, aquela portuguesa que fez a final com nós, em 96, no Brasileirão. Nélio jogava demais, saiu pra entrar. Esse voo, então, é dobro, duas vezes vice-nossa. Duas vezes vice-nossa, em menos de um ano. Em seis meses ele foi duas vezes vice-nossa. Jogava naquela portuguesa de 96, né? É filho do Grêmio. O Nélio saiu pra entrar o Iranildo. Sávio saiu pra entrar o Lúcio, que jogava no Goiás um ano antes, perdeu pra nós também. Mas teve no final. O Lúcio jogava. Cara, o Iranildo era um baita jogador. Eu gostava do Iranildo. Porque o Nélio também jogava demais. Mas o Léon do Iranildo fazia vários golzinhos, o Iranildo, maricão, assim, fazia gol pra caralho. Jogava muito. O baita jogador. Sim. E o Romário, né? Técnico dele, Sebastião Rocha. Sebastião Rocha, que quando foi embora, o Romário comprou a briga por ele, né? Diz que era injusta a demissão, enfim. Sempre com uma opinião formada, o Romário. É legal. Ele é um cara legal. Embora seja flamenguíço, ele é um cara legal. Mas acho que ele é Vascaíro, né? Sim, ele tem estátua e tudo. Depois ele foi brilhar no Vasco. Feio, certamente. Certo. Feito. Tá, pessoal, vamos relembrar uma matéria, não é nem só os gols em si, mas o jogo. Uma matéria que marcou muito, marcou muito, inclusive, a vida de um amigo que virou jornalista hoje, se inspirou muito nessa matéria na época, né? Do nosso repórter aqui, Regis Rezin. O Timicha Grêmio. Junto com o repórter do Rio lá. Foi muito legal a matéria dos dois. Uma das melhores reportagens que eu já vi. Foi massa. E vale a pena conferir aí. Confere aí. A última batalha dos guerreiros do Grêmio foi no Maracana, contra o Flamengo e contra a massa rubro-negra. Um duelo que terminou com uma festa gaúcha, Tchê. Hoje vai ser difícil. Segura! Ah! Não te micha, Grêmio! Não te micha, Grêmio! Ah! Eu sou maluco! Ah! Eu sou gaúcho! Você é pentacampeão brasileiro. E isso o Grêmio não vai ser nunca. Tenho certeza que eu vou sair aqui com o fim do campeonato hoje. 5 mil torcedores sabem muito bem que o Grêmio é um time de chegada. E outros 90 mil conhecem melhor ainda os efeitos deste caldeirão lotado. O Flamengo de Romário, quem vai ter o prazer de acompanhar, sou eu. O Grêmio de Paulo Nunes, quem vai ter a honra de conferir lance por lance, é este repórter lá do Sul. Veio lá de Porto Alegre para tentar desbancar o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, vice-campeão. Rio Grande do Sul, tricampeão. É o que vamos ver. Vamos ver um bom jogo. E que peleia da Brabate! Uma barbaridade o que Fábio Baiano faz com o atacante Rodrigo Grau. O coro come laica. A entrada do mesmo Rodrigo por trás, insávio. E um mero cartãozinho amarelo são duas barbaridades. É que este é um espetáculo para macho. E o primeiro show é do meio campo João Antônio. Bola por entre as pernas de Fabiano. Um a zero. Para o Grêmio, está mais do que Buenot. Buena, por incrível que pareça, é a saída de Sávio para a entrada de Lúcio. Na primeira vez que toca na bola, Lúcio só ajeita para outro toque mais maneiro ainda. Um a um não serve para o Flamengo. Futebol é espetáculo para quem é malandro. Romário, um metro e sessenta e nove, ganha duas vezes da defesa do Grêmio. Futebol é persistência. Futebol deixa a torcida assim. O placar, o próprio Romário, estão todos malucos. Dance antes da hora, Romário. E reze bastante para a trave continuar salvando o Flamengo, como na cabeçada de Emerson. Reze também um pouquinho, Danley. Torça para Romário se esticar todo e não alcançar. Romário não alcançou e desistiu. Futebol, afinal, é ou não é para quem tem persistência? Faltam dez minutos. Não te mexa, Grêmio! Não te mexa! Este time não se mexa. Não se entrega nunca. De Roger para Carlos Miguel. Dois a dois. E até a pé nós iremos disputar pela oitava vez a Libertadores. Grêmio tricampeão da Copa do Brasil. Tem que atuar o Grêmio. É o Grêmio campeão de novo. O Grêmio é campeão. O Grêmio é demais. Vai ser campeão de novo na Libertadores respeitando o Cruzeiro. Tem que aturar este time. Trilegal fazer a festa no tal Caldeirão, tão temido pelos outros. Não pelo Grêmio. Então, parabéns aos campeões. E uma boa tarde, Tchê. Não te mexa, Grêmio! Não te mexa, Grêmio! Abertura Abertura evista Abertura Abertura Obrigado.